Vamos embora, poeta! Ele também foi pertinho, aquele seu companheiro que chamou José Pretinho, que é ruim pra o repentista sair pra cantar sozinho. A alma de canhotinho, um gigante violeiro, no Rio Grande do Norte convido é Cílio Pinheiro. Aleluia no Recife, Zé Gaspar no Juazeiro. Tem José Mota Pinheiro, que pra mim foi grande artista. Tem Patos, tem João Severo e tem também o Batista e a imortal liberdade juvenal evangelista. Quem morre tem a conquista de seguir santo o caminho. Quem morreu incendiado foi o grande passarinho. Mas a alma se encontra nas barreiras do meu pinho. Quem viu Antônio Marinho, um repentista natural, desencarnou, desencarnou e partiu pra vida celestial. Nunca mais veio ao planeta nem pra passar o Natal. Eu recordo de Cabral, que nasceu na Catingueira. Grande Lorival Batista, grande Manuel Bandeira. Estão também no programa Geraldo Amoncio Pereira. Móssoró, sem Zé Pereira, Matristelha eu não conquisto. Já perdeu Chico Batista e o grande Mandel Calisto. E o nordestino tem falta do galeguinho Evalisto. Também vou ver se contisto a fama do meu avô. Eu não quero ir agora e acho bom ficar no show. Eu queria viver mais, mas se Deus chama eu vou. Essa maravilha! Valeu, poetas! Vamos lembrar que plano de assistência funerária toda família organizada tem. Funerária é Bom Jardim, nosso plano é diferente, nosso compromisso é com a verdade. Nossa meta é a sua satisfação. Ligue 087.